O residencial José de Alencar vai ocupar uma área de 725 mil metros quadrados, o equivalente a 100 campos de futebol. O projeto prevê a construção de 4.231 moradias e deve abrigar cerca de 17 mil pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A obra vai começar no segundo semestre do ano que vem e deve ser concluída em três anos. O custo estimado é de 300 milhões de reais. É que a gente vai fazendo isso por etapas, né? Por exemplo, faz lá 500 unidades, faz essa entrega para os nossos contribuintes, para os nossos inscritos e assim por diante. 800, mais 800 unidades e a expectativa é de fazer em cinco etapas, né? Até terminar todo o empreendimento. O residencial é considerado o maior conjunto habitacional do sul do Brasil pelos idealizadores e o segundo maior do país. O início dos trabalhos no local ainda depende da liberação do alvará ambiental da Secretaria do Meio Ambiente.